Música Esta edição conjunta das cartas famosas de Mariana Alqueforado com as cartas familiares de uma ilustre desconhecida. Música Estudos da poesia arcádica do século XVIII, muito formalista, muito clássica. Temos escritores, enfim, que são menores, entre aspas, mas que não são propriamente aqueles que ficaram na literatura. Música Música